Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá! Maio é considerado um mês mariano. Todos os católicos voltam atenções à devoção por Nossa Senhora e, em especial, a Virgem de Fátima. O Santuário da Padroeira, localizado em Belém, iniciou a festividade nesta segunda-feira. Acompanhe! A devoção à Nossa Senhora de Fátima é como amor de mãe, brando, zeloso e incondicional. É o amor que Alzira carrega no peito. Ainda muito jovem, encantou-se por Nossa Senhora de Fátima. E hoje, acredita que muitas graças em sua vida aconteceram por intermédio da Santa. A minha devoção à Nossa Senhora começou desde muito cedo, quando eu era muito novinha. Eu fui estudar em Colégio de Freiras. E de lá, todos os dias, nós tínhamos um momento na capela de Nossa Senhora de Santa Catarina. Depois eu passava na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, o qual eu ficava rezando na gruta. E de lá para cá, eu me engajei na igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Então, como sempre, Nossa Senhora me chamando para perto dela. Uma bonita história contada há anos. Em tempos de guerra, Nossa Senhora de Fátima apareceu a três pastorinhos. A mensagem é simples, mas muito importante. Ela pede paz. A devoção Nossa Senhora de Fátima começou em Portugal, em 1917, quando Nossa Senhora apareceu a três pastorinhos, num lugar chamado Cova da Iria, num lugar chamado Fátima. Daí o título que se espalhou por toda a Europa. Nossa Senhora apareceu no dia 13 de maio de 1917, e houve mais seis aparições, até dia 13 de outubro daquele ano. E ela transmitiu aos pastorinhos mensagens, pedindo oração, pedindo a consagração do mundo, ao Imaculado Coração, que seria o coração dela, e pedindo que rezassem realmente pela paz. Para reviver essa história e aprender cada vez mais com esse amor, iniciou na tarde do dia 1º de maio a festividade de Nossa Senhora de Fátima. Na abertura, aconteceu o hasteamento das bandeiras de Portugal, do Brasil e do Pará. Logo após, uma processão percorreu as ruas do entorno do santuário, e uma bonita missa foi presidida pelo Bispo Emérito de Belém, Dom Vicente Zico. Serão 13 dias de festividade. Então haverá uma programação, assim, todos os dias. A partir das seis e meia da manhã, nós teremos missa, oito e meia missa, meio-dia também a missa, e às sete horas da noite. Antes de cada missa, haverá a reza do terço, e antes da missa, das sete horas da noite, a novena. Rezaremos a novena de Nossa Senhora de Fátima, isso até o dia 13. Mesmo nos domingos, nós faremos estas celebrações, cumpriremos essa programação. Todo o período de festividade servirá para refletir sobre o tema deste ano, que é Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja Missionária. Quando nós lembramos desse tema da Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, por causa dos 50 anos do Conselho Vaticano II, que nós estamos iniciando, o Ano da Fé, que foi proclamado, que vai ser proclamado pelo Papa em outubro, então nós resolvemos acrescentar, a gente que Maria é Mãe da Igreja, a partir do título que foi dado no Conselho, mas é também da Igreja Missionária. E aí, com certeza, pedindo as bênçãos dela para o nosso projeto de evangelização. E assim, podemos colocar toda a nossa paróquia realmente dentro desse impulso, desse dinamismo de uma missão que é necessária dentro de contextos, realidades, situações humanas, que precisam da mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus no coração dessas pessoas. A festa na Igreja de Fátima acontece até o dia 13 de maio. A tradicional procissão das velas, ou procissão luminosa, que todos os anos reúne cerca de 3 mil devotos, acontecerá no sábado, dia 12 de maio. A procissão sairá da Igreja Matriz às 17h30, após celebração eucarística, e percorrerá cerca de 2 quilômetros. Com a alegria de filhos e sob o olhar carinhoso da Mãe de Jesus, os devotos iniciam a Trezena de Fátima. E na Baía do Sol, em Mosqueiro, a festividade de Nossa Senhora de Fátima tem como tema Com Maria, alegramo-nos no Senhor. Os festejos iniciam neste domingo. O ponto alto da festa acontece durante o encerramento, dia 13, com a procissão luminosa que sairá da Capela do Divino Espírito Santo até a Capela de Nossa Senhora de Fátima. O Colégio Salesiano do Trabalho celebra 50 anos a serviço da educação e da cidadania. Em Belém, a entidade surgiu com o trabalho do padre salesiano Lourizo Bertoluso e atualmente atende 800 alunos nos cursos profissionalizantes. Em 1962, nascia a Escola Salesiana do Trabalho, uma instituição que hoje atende 800 alunos nos cursos profissionalizantes e 1060 na escola regular, organizada em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Isso nos ajuda muito, pois aqui tem muitas crianças carentes e tal, que precisam daquela ajuda. A gente vai, quando a gente passa por uma empresa, a gente aprende muito. Então, quando a gente chegar no mercado de trabalho, com carteira assinada e tudo mais, já vai ser muito mais fácil. Criar aqui escolas profissionalizantes, né, porque os jovens ficavam realmente nessa carência. E com a parceria, com a congregação salesiana, com muitas entidades da Itália, ele trouxe meios financeiros e meios humanos também para ampliar esta obra, criando as escolas profissionais, né, gráfica, tipografia, depois várias oficinas, mas sem deixar o trabalho do oratório nos finais de semana. Oficialmente, a Escola Salesiana do Trabalho foi fundada em 1º de maio de 1962, mas esta obra, na verdade, começou alguns anos antes, em 1958, com o padre Lourenço Bertolusso, que, vendo a carência dos jovens de comunidade de Belém, resolveu organizar o trabalho de oratório, que consistia, nos finais de semana, reunir os jovens para atividades esportivas, musicais e, claro, religiosas. O trabalho foi ganhando forma e, hoje, a Escola Salesiana do Trabalho é referência no estado do Pará. A Escola Salesiana do Trabalho possui oito turmas de cursos profissionalizantes. Durante os seus 50 anos de existência, já formou grandes profissionais na comunicação, na política, na educação e em muitos outros ramos. Vários alunos e ex-alunos nossos colocados hoje na sociedade construíram famílias no mundo da política, no mundo empresarial, no mundo industrial, no mundo do jornalismo, no mundo da educação, no mundo da mídia. Isso é muito significativo para nós. Hoje, a Escola Salesiana do Trabalho é referência em educação no estado. Isso tudo graças ao trabalho baseado no sistema salesiano de Dom Bosco, firmado em três vertentes. O princípio de Dom Bosco é educar os jovens para serem bons cristãos e honestos cidadãos. Nesse grande tripê, educar o jovem na razão, na religião e no amor, no afeto. Sem essas três realidades, dificilmente você vai educar como queria Dom Bosco. O Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural, mas voltamos já. Agentes da Pastoral da Comunicação da Diocese de Jiparaná, em Rondônia, participam de um curso de capacitação sobre fotografia. A reportagem é da nossa equipe em Jiparaná. Celso Pereira, que trabalha com fotografia há mais de dez anos, foi um instrutor do curso que reuniu agentes da Pastoral da Comunicação da Diocese em Jiparaná. Durante o evento, foram transmitidas técnicas para fotografias e sanadas dúvidas a respeito dos tipos de câmeras e suas qualidades. Então, a imagem fala, a imagem... Eu mostrei algumas cenas ontem de fotojornalismo, de imagens muito marcantes, né? Porque tem imagem que você não precisa falar nada, não precisa nem de legenda, né? E a gente sempre fala na fotografia que uma boa imagem é aquela que não precisa de legenda. Se você tem que explicar a foto, é porque ela não é uma boa foto. Uma boa fotografia exige técnicas. Celso explica que além da iluminação e da paisagem, é preciso ter um olhar de fotógrafo e não apenas a técnica. O que faz a diferença entre um fotógrafo e outro na verdade é que o conceito técnico é o mesmo. Você estudou fotografia, a parte técnica, não muda. Tem cem anos que é a mesma coisa. Mas o olhar, o diferenciado do olhar de cada um é o que faz realmente a diferença. A fotografia pode ser muito mais que uma imagem. Elas podem transmitir também o tipo de ideia que o fotógrafo quiser, seja ela positiva ou negativa a respeito de algo ou alguém. Apesar da fotografia ser algo muito bonito de se ver, mas ela tem um lado macabro também, um lado ruim, que eu posso forjar uma cena, eu posso pegar um ângulo. Mesmo que não seja aquilo, mas depende do ângulo, da forma que eu capturo aquela imagem, eu posso fazer com que as pessoas tendem a seguir por aquele raciocínio que eu quero que eles sigam. Albert é um dos agentes que participou da capacitação. Ele revelou a satisfação de participar do curso e espera que um dia possa usar o novo conhecimento adquirido, tanto na vida profissional como no dia a dia. O curso está sendo ótimo. Aprendi muita coisa que eu ainda não sabia. Espero que eu possa usar isso para frente, tanto no meu hobby quanto profissionalmente. Vair Ferreira diz que já possui conhecimento nesse ramo, mas ainda assim foi importante passar por essa reciclagem, que irá beneficiá-lo no momento de atuação. Muito bom, porque para a gente é uma reciclagem, a gente volta às vezes até a reaprender alguma coisa que a gente já sabia, mas a gente volta a ver de uma maneira diferente, mais tecnológica, mais atualizada. Ainda estão abertas as inscrições para o terceiro Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação, que acontecerá em Aparecida, São Paulo, de 19 a 22 de julho, com o tema Identidade e Missão. O encontro pretende ser um momento importante de reflexão, estudo e troca de experiências para todos os que desejam comunicar Jesus Cristo a todos com a comunicação. O Papa Bento XVI deu continuidade nesta quarta-feira a série de catequeses sobre a oração nos Atos dos Apóstolos. Desta vez, o Santo Padre concentrou seu discurso sobre a oração de Santo Estevão, o primeiro mártir cristão. Ao falar da oração, Bento XVI citou o exemplo de Santo Estevão, mártir que, diante do tribunal que o condena, pede perdão para os seus agressores e reza entregando a Deus a sua vida. De acordo com o Papa, ao ser levado à morte, Estevão se une a Cristo e nele confia plenamente. Confiança que também deve fazer parte da oração de cada cristão, afirmou o Papa. Ao recordar o primeiro ano de beatificação de João Paulo II, comemorado nesta terça-feira, Bento XVI pediu a intercessão de seu predecessor e destacou o testemunho de sua vida, o ensinamento e o amor pela pátria. No próximo dia 20 de maio, a comunidade do Divino Espírito Santo promove o Louvor Jovem. O Hélito Frazão, que está aqui ao nosso lado, ele é coordenador do evento. O Hélito, fala para a gente, vocês já estão na quarta edição desse Louvor. Explica para a gente como é que funciona esse evento. Bom, o Louvor Jovem, como você bem frisou, funciona lá no bairro da Cabanagem, na comunidade católica do Divino Espírito Santo. Esse evento que nasceu no ano de 2009, com a proposta de unir a juventude num dia, para louvar a Deus, para se unir, era um evento na época que nós pensamos em fazer um evento ecumênico. Tinha igrejas da Assembleia de Deus, da Quadrangular, só que veio no nosso coração a necessidade de se fazer um evento somente católico. Pois então, a partir do ano de 2010, no caso 2011, ano passado, o evento veio com uma nova característica, um evento totalmente católico, como bem falei, em 2009 e 2010, era um louvor ecumênico. Em 2009, vinha com o nome Louvor Gospel. Em 2010, a gente resolveu trocar o nome para Louvor Jovem, um evento que realmente une a juventude, então, com um nome que tivesse essa característica. Veio, então, o Louvor Jovem. Então, 2010 e 2011, mudamos de novo para um evento somente católico, no qual já tivemos a participação da comunidade católica Querigma e outros movimentos da nossa arquidiocese. E como é a participação dos jovens? Pois é, a participação dos jovens, a gente pensa, unicamente foi um evento pensado para a nossa comunidade. Só que eu sempre digo, para que se pensar pequeno para Deus, se pode pensar grande? Ele morreu numa cruz por cada um de nós, então, eu resolvi, particularmente, se fazer um evento voltado para toda a cabanagem. Nós unimos toda a paróquia de Santa Divisa, a qual nós fazemos parte, mandamos convite para todas as comunidades, só que Deus cada vez mais vem suscitando em nossos corações de se fazer um evento voltado para toda a arquidiocese de Belém. Esse ano, estamos com o apoio da Fundação Nazaré, TV, a rádio também. Estamos com esse grande apoio da nossa arquidiocese, dando um apoio para esse evento no bairro da cabanagem, de se unir à juventude de nossa arquidiocese, não só do bairro. E, Wellington, como funciona? Durante o Louvor, o que acontece? A programação? Pois é. É um evento que tem as bandas, bandas católicas, no caso, um evento totalmente católico. Nós colocamos uma banda e também a pregação. Não adianta só cantar, só louvar. Você também tem o momento de entrar em intimidade com Deus. Levamos um pregador para passar aquela mensagem realmente, tocar nos corações daquela juventude que está. Eu digo que esse ano será um evento para resgatar as almas. Aqueles jovens que estão perdidos num bairro que é marcado pela criminalidade, então esse ano terá bandas, terá o DJ, como é nosso costume fazer um evento, no caso, o pregador. E esse ano, a novidade, nós vamos levar um DJ para fazer um louvor com estilo cristoteca. Um louvor mais animado, mais para cima, um evento bastante jovem. O que é legal também é que o evento começa pela parte da tarde, não é isso? Isso. Nós iniciamos às 4 horas e vamos até às 10 da noite. Teremos três bandas católicas, o pregador, o DJ e outras apresentações também que entrarão no evento. Trabalhar com a juventude é uma característica da comunidade do Divino Espírito Santo? Sim, eu diria que sim. O nosso paro com o Padre Neuroman dá muito apoio para a juventude. A juventude realmente se sente integrada nesse processo. Realmente, o louvor, ele consegue unir a juventude. Juventude, sim, no nosso corpo, mas também aquele que eu digo jovem de corpo e de alma. Vai também os adultos, os idosos, mas também a juventude realmente vai em peso para o evento. Obrigada pelas suas informações, viu, Elton. E a gente convida todos que estão nos assistindo a participar. É no próximo dia 21 de maio, a partir das 16 horas, a comunidade católica do Divino Espírito Santo fica localizada no bairro da Cabanagem. Todos estão convidados a participar. E o Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural, mas a gente volta já. Neste mês de maio, o Papa Bento XVI reza pelas famílias e pelos missionários. Como intenção geral, o Santo Padre reza para que na sociedade sejam promovidas iniciativas que defendam e reforcem o papel das famílias. Na intenção missionária, o Papa pede a Maria, a Rainha do Mundo e a Estrela da Evangelização, que acompanhe todos os missionários no anúncio de seu filho Jesus. No último final de semana, o grupo de apoio da creche Soarena, pertencente à Basílica de Nazaré, promoveu em Belém uma feijoada para ajudar nas melhorias do espaço, que atende centenas de crianças de 0 a 5 anos. Esta é a segunda feijoada que acontece neste ano na creche Soarena, mantida pela Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. A próxima será no dia 27 de maio. Ao todo, são promovidos por ano seis eventos como este, sempre aos sábados. O objetivo é somar o dinheiro arrecadado aqui com os recursos da Basílica, a fim de melhorar a estrutura física e pedagógica da creche. Nós fazemos seis feijoadas por ano, três no primeiro semestre e três no segundo semestre. Esse recurso arrecadado é que nós ajudamos a Basílica na manutenção da creche. A creche Soarena surgiu há 38 anos, atende filhos de pessoas com poucos recursos financeiros. Há 38 anos atrás, o padre Luciano nos convidou para, juntamente com um grupo, formarmos um grupo de apoio aqui para dar uma ajuda, uma manutenção às creches, que ele realmente não poderia estar aqui sempre fazendo isso. E nós começamos fazendo uma feijoada com uma panela de feijoada apenas. Hoje nós fazemos oito panelas, sete panelas e meia das maiores. Vendemos hoje atualmente umas 600 a 700 doses. Daquele tempo vendíamos 50 doses. Então nós realmente caminhamos um pouco. Kátia é comerciante. Ela e o marido trabalham durante todo o dia e não tinham onde deixar a filha de três anos. Ela encontrou na creche muito mais que um lugar para a filha passar o dia. Eu não tinha como deixar as minhas crianças. Ficava muitas das vezes com uma amiga da Batista Campos, com a minha irmã, mas também a minha irmã que trabalha fora. Aí foi o que eu soube aqui da creche, me indicaram, disseram que tinha que vir aqui as pessoas necessitadas e eu vim. Falei com a irmã Ana e ela me explicou, olha, aqui tem toda uma seleção, vão verificar se realmente a família tem aquela necessidade. E a criança veio, fez uma entrevista com a psicóloga. E logo a pouco eles foram fazer uma visita na nossa residência para constatar realmente se a família tinha necessidade e a criança também. E aí eu consegui a vaga. E ela está aqui já desde março, mas é ótimo. Estou muito feliz. Em comemoração ao Dia das Mães, celebrado no próximo dia 13, a Pastoral da Acolhida da Basílica Santuário promove um café da manhã neste domingo. O valor arrecadado com o evento será destinado à reforma da cozinha da Casa de Plácido. E também na Basílica de Nazaré acontece neste final de semana um encontro de preparação matrimonial. A programação inclui palestras, momentos de oração e reflexões sobre o tema diálogo, conhecimento de si e do outro e o amor conjugal. A Rádio Nazaré FM completa 16 anos. A comemoração agitou os estúdios nesta sexta-feira. Eu acompanhei a programação de aniversário. Vamos ver também um pouco da trajetória do meio de comunicação mais antigo da Fundação Nazaré. Falar do Evangelho para a Amazônia. Evidenciar está sempre a serviço da vida. Diretrizes que permearam o trabalho desenvolvido pela Rádio Nazaré nesses 16 anos de informação. A rádio hoje tem uma participação muito grande. São 16 anos de evangelização. São 16 anos da comunicação da Arquidiocese de Belém através desses meios. Uma comunicação que nasceu de um pensamento de Dom Vicente Zico e de repente hoje se torna aí uma adolescente. Uma adolescente e colaborou e colabora muito com a comunidade, com a sociedade. Sempre buscando a evangelização, a educação, a informação. Passando realmente aquilo que para nós é importante. No dia 4 de maio de 1996, entrava no ar a Rádio Nazaré FM. Um sonho acalentado pela Arquidiocese de Belém. Com uma programação voltada para a formação integral do ser humano, a emissora desenvolve através de seus programas, conteúdos que possibilitem ao seu público uma alternativa de programação. Com profissionais qualificados, a Rádio Nazaré FM alcança 92 municípios. Informação, entrevistas, participação direto com seus ouvintes, programas religiosos e o repertório musical de qualidade. Assim, a Rádio Nazaré cumpre seu papel na divulgação do evangelho, na promoção do ser humano. Amazônia falando para o mundo, sempre a serviço da vida. A festividade de Santa Rita de Cássia na paróquia São José de Queluz, no bairro de Canudos, em Belém, inicia no próximo dia 11 com o tema Santa Rita sempre antiga e sempre nova no amor. No primeiro dia de festejos, haverá adoração durante todo o dia e confissões à noite. No dia 12 está marcada uma caminhada jovem e, a partir do dia 14, terço da alvorada, missas e novenas. A incidência do câncer cresceu em todo o país. No ano passado, foram quase 500 mil casos da doença. A fim de prestar assistência e amenizar o sofrimento das pessoas vítimas de câncer, nasceu em 1999 a Associação Voluntária de Apoio à Oncologia. A instituição procura dar apoio psicológico, espiritual e financeiro a 3 mil pacientes do Hospital Filaiola, em Belém. Um espaço de amor mantido pela compaixão. A dedicação é o que move a Associação Voluntária de Apoio à Oncologia. Fundada há 13 anos em Belém, por aqui passam diariamente cerca de 200 pessoas. São vítimas de câncer que estão em tratamento no Hospital Filaiola. Eu entrei nessa casa, sim, muito triste, muito abatido, mas sempre uma pessoa forte. Mas essa doença me machucou muito. Eu entrei um certo dia aqui triste, abatido e recebi um carinho aqui. Uma coisa assim que minha estima foi lá para cima. E a partir desse dia eu tive uma nova visão, mais força para continuar no tratamento. Todo o trabalho é mantido por doações. Além das refeições, os pacientes ganham cesta básica, roupas, aulas de alfabetização e oficinas ocupacionais. 60 pessoas se revezam para realizar as atividades. Graças a Deus, a mal vai cada vez mais progredindo, mais para frente. Por exemplo, ela tem essa casa, tudo muito bem montada, muito bem equipada. Tem muitas voluntárias, tem muitos trabalhos com os pacientes. Aqui funciona aula de pintura, de corte e costura, de crochê. Tem a sala de alfabetização. Os pacientes internados no hospital ganham fraldas, produtos de higiene, café da manhã e apoio psicológico. Tudo a partir da solidariedade dos voluntários. Era o meu sonho de ajudar as pessoas e não tinha como. Como eu me encontrei na Aval, tá? Ajudando, tanto que eu trabalho no hospital, trabalho dentro da Aval, aonde precisa eu estou lá. O que me trouxe aqui para a Aval foi a questão de querer ajudar. Sofrimento, a gente vê o sofrimento dos pacientes, então já tive problema na família com a doença, então isso me trouxe, eu vi o que passamos na família, então resolvi vir ajudar, porque não é fácil. É uma luta bem difícil, é uma coisa bem, então quanto mais ajuda, mais apoio, mais você está junto, é melhor. Neste momento encontramos a base de todo o trabalho exercido aqui na Aval. É a espiritualidade através da fé católica que move todos os voluntários. Entre os projetos de assistência estão ainda as atividades festivas. Na sala de eventos ficam armazenados os produtos utilizados durante os aniversários e as datas comemorativas. O mais importante da nossa missão aqui na nossa casa é que antes de entrarmos nela, Deus entrou com a gente. Ele comanda, eu aqui, eu sinto, nós sentimos a presença dele a todo momento, todo momento. Na hora de querer pensar em socorrer uma criança, um adulto, ele está sempre com a gente, ele não deixa faltar. A nossa porta está sempre sendo procurada pela nossa população. O tratamento do câncer permanece por pelo menos cinco anos. Durante este período, o paciente tem toda a assistência da entidade. Atualmente, cerca de 3 mil pessoas estão cadastradas. Cheguei bastante deprimido aqui e graças a Deus recebo esse recurso maravilhoso, essa doação das pessoas, essa atenção, esse carinho. Então, eu estou me sentindo muito bem, sabe? Me restabeleceu as forças, despertou a fé que estava adormecida no meu coração. A comunidade da Santíssima Trindade, na Vila de Penalonga, pertencente à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré de Vigia, organiza os últimos detalhes da festividade deste ano, que acontece entre os dias 1º e 3º de junho. E o programa está terminando. E se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode entrar no site da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos. Para divulgar sua paróquia, seu evento ou comunidade, entre em contato conosco pelo e-mail np.fundacionazaré.com.br. Você também pode encaminhar direto para a TV Nazaré, na Avenida Governador José Malcher, nº 91115. E obrigada pela companhia. A todos um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.